Coelho num ônibus. Aliás, liberaram, hein? Vocês falam em coelho, liberaram coelho no avião aqui no Brasil. Você viu essa história, hein? Não vi não, né? Liberaram, você pode viajar com o coelho como pet dentro do avião. Ah, porque deu uma treta aí outro dia. Ah, deu uma treta, mas aquela treta lá foi um absurdo, né? Os caras tinham autorização... Da justiça. É, e a companhia aérea, os funcionários... Funcionários saindo no tapa com o cliente. Se o cliente se altera, se remova dali. Eu não vou falar nomes aqui, até pra não comprometer o colega. Mas um fã nosso aqui, né? Um inscrito aqui do canal, que trabalha numa companhia aérea, gringa, americana. Ele, eu já conversei muito com ele, e ele já me falou qual é o procedimento. Que se a pessoa se altera, eles têm que ficar quietos, eles não podem ir. É, meu, deixa brilhar, deixa bater ordem, né? Não, senhor, é assim. Porque tem jeito também, exemplo. Às vezes, estando certo ou não, a companhia ou o cliente, o seu cliente, às vezes ele vai reclamar. É porque eu vi um, não decolou. Porque tá chovendo, tá caindo um toron lá fora. Aí a pessoa não quer nem saber, eu tenho compromisso. Então, ok, senhor. É, o senhor, o senhor não vai decolar. O saque, o saque é esse aqui. É, não vai. Próximo? É, exatamente. É isso, então... Eu acho que aquela situação lá poderia ter sido muito pior. Nossa, deu um mal estar vendo aquilo. Porque a hora que o funcionário da companheira empurra o cliente, ele cai em cima da caixa de transporte do coelho. E aí? E aí, não. Eu não vi esse suporte. É que eu só vi o começo. Eu tenho um pouco de aflição nessas coisas, eu não gosto de ver. Mas ele cai, ele cai um pouquinho de lado. Porque se ele caísse em cima do coelho... Ele poderia matar. Exato. O bicho é frágil. Um zossinho. E aí ia ser um negócio muito mais absurdo. Nossa, cara. Mas enfim, vamos lá.